Isso aqui, galera, o meu abacatizinho caiu, vocês viram aí no título aí, mano, o figurífico já tá quase chegando, vou tirar essas coisas daqui, o cara me ligou agora, era pra vir na parte da tarde, mas ele me ligou perguntando se tinha alguém em casa agora, se era possível fazer entrega mais cedo, com certeza que sim, né, porque tava marcado pra chegar entre as duas da tarde e as sete da noite, aí até falei, fô, hoje nem vai dar pra ir na praia, né, também queria ir na praia, pra ir na praia hoje, só que, mano, eles afinal vieram mais cedo, vai tirar essa mesa daqui, ó, Karina, ajuda o papai, filha, vamos arrastar aquele figurífico lá, porque eu vou botar o outro figurífico, a seguir é esse, ajuda aí, pega daí, Na sala, isso, 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 isso é grande, é, agora, cuida, ixi, a sala tá cheia das cadeiras, as coisas, mas depois nós vamos organizar, sabe, depois nós tá, agora tem que arrastar esse figurífico aqui um pouquinho, ixi, vamos ver se eu consigo, né, Aqui, vocês ficam aí, galera, você não dá e fria aí Aqui, eu já quero botar o outro no lugar, galera Porque só pode ligar depois de oito horas, eu acho E já aproveitar os lados pra ajudar, né Tchau, geladeira Não, essa ainda não vai não A gente vai ficar com duas? E a gente vai ficar com duas? Papai, você vai ficar com duas geladeiras? Vamos Vamos ficar com duas geladeiras, não é uma não Claro, vamos ter duas, né, Fê? Você só quer uma Mas vamos ter duas E você já tinha que receber mais uma? Ah, a gente ficou com três, né Na verdade a gente vai pôr ela... Ih, a câmera tá meio embaçada, né Não, a gente vai botar ela aqui, galera, entendeu? Não, não é? Tá feliz que a nossa geladeira vai chegar? Sim Afinal chegou mais cedo, né Nós não podia ir na praia, nós não ia poder ir na praia, né Eu tava até fazendo almoço aqui Eu até parei o almoço aqui, vou botar esse feijão aqui dentro Ô, galera Fiz um feijãozinho aqui, isso aí é coentra, galera Feijão branco Feijão branco Galera Eu vou botar aqui do YouTube pra ela não acontecer nada com ela, depois eu põe de volta Aquele é um espelho aqui, certo? Tô vindo da quebra Eu vou lá pro quarto, ó Agora ficar no espera Ficar no espera Vou botar aqui também Essa bagunça aqui Saco aqui Da hora, velho Vai chegar tão rápido, galera Dois dias Dois dias que nós compramos o frigorifo, galera Dois dias, o outro já tá chegando o frigorifo, pensa Enquanto lá na outra Eu compramos na Vortem, né? Dessa vez Enquanto lá na Media Market, passou os 15 dias Nada, depois ainda aconteceu toda aquela situação que vocês viram E depois só pra agosto, pensa E agora vai chegar Dois dias Nossa senhora E tinha do Samsung também Lá, pra chegar dois dias Só que nós desistimos do Samsung Comprar muita marca, né? Vocês já vão ver ele agora melhor Aqui Nós já tem ferrujinho aqui Olha aí Será que tá me encostando aqui? Não, tá, olha Pronto, tentar botar ele aqui no lugar, né? Vamos ver Vamos ver Eu tava olhando aqui Esse frigorifo que nós compramos Ele tem 67 centímetros Nossa porta tem 69 Eu acho que eu vou ter que tirar essa porta aqui Que vai passar mesmo aqui Essa porta vai atrapalhar Eu vou ter que tirar ela Eu vou tirar ela logo já Antes que ela não atrapalhe Qual a porta? Essa porta daqui Na cozinha? É, o papai vai ter que tirar ela Vou botar vocês aqui, galera Se eu tirar ela, ele vai lá pra sala também Eu posso ver? Eu nunca vi vocês tirarem a... Essa... Tá tudo bem? Eu não tirei essa porta Deve ter colado ali com gordura Olha lá, meu pai não tem força não Fala, meu Deus Que ele não consegue tirar Você não consegue tirar Ele não tem força, galera Ele não tem força, galera Eu sou muito forte Eu tenho Vou pegar só um negócio aqui Tá bem, galera? Ela tem muita força Só sai daqui Galera, papai tem força, né? Galera, você comenta aí Às vezes comentam aí Se o papai tem força ou não Meu Deus Tá terminado? Colou, parece? Parece gordura Olha lá Olha Caralha, tá... Caralha, tá... Ah, viu, carinho? Não consegue Viu? Ele tá... É bem... Não tá forte, não Não, não, não Consegui tirar assim, viu? Conta com cima Traz aí a câmera Vem filmar aí pra galera ver Eu tenho que mandar essa porta Pra só quatro, viu? Tá bom Tá bem 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 Tava aqui no cantinho aqui Pra facilitar Pronto Pronto, agora ficou com o espaçozinho É garroqui É garroqui Exatamente, é muito tempo que não tirava Ela, mas pronto Tirei agora Não lembro se eu tinha tirado ela Só encaixada, sabe? Mas... Pronto Aí fica mais fácil Que já aproveito Que eles colocam aqui no hall Aqui e abre, né? Isso pode... Eu já vou... Não sei se com a caixa Ela passa aqui Talvez tenha que tirar ela da caixa Porque é uma geladeira grande, né? Aí já coloca ela no sítio já E depois de 8 horas Já pode ligar ela Vamos Então espera agora Ligar a gente Uma olhada aqui da janela Aqui ali Você vai chegar em casa Grande Meio de entrega Ele disse meia hora Ele me ligou Muito bom Mas ela ia almoçar Depois eu tô até com fome Vai ligar Vou comer logo Pronto Vamos esperar um pouquinho Galera Olha isso aqui, galera O que que tá aqui? Karine Vamos abrir essa caixa Pra ver? Não precisa Porque a gente já tá aqui Tá bonita aí, né? Porque nós vamos ter que botar Ele tá de lado Nossa Tem adesivo aqui ainda Ele ainda dá pra pôr água Dá, dá E como se põe água, papai? Como se põe água? Como se põe água? É Ah Aqui tem um plástico Aqui ainda Calma, calma, calma Tem um plástico Ele todinho, tá vendo? Depois tem que tirar Isso aqui É um plástico Deixar pra nós tirar A noite Quando a mamãe chegar A gente tira o plástico Tudo, né? Não deixa assim Porque a gente pode pôr Mas não arranha É Aqui o freezer Calma, a gente tem que esperar A mamãe chegar Pra depois nós Deixa isso Não mexe não Isso é o freezer, galera E aqui É o Congelador Não, geladeira Aqui é a geladeira E aqui é o congelador Tá vendo? Tem as gavetinhas Nossa, cheira bem Cheira novinho, mano Vamos ligar pra mamãe Falar que já chegou Ela vai até assustar Mas como? Quer ver? Quer ver? Ela não tava esperando Chegar tão cedo assim, né? Entendeu? Galera, ele tava marcado Pra chegar duas horas da tarde Entre duas às sete Só que os rapazes Não quiseram adiantar Eles ligaram e perguntaram Se dava pra entregar mais cedo Entendeu? Mas não é tirar o cedo Eu falei, claro que dá Eu queria mesmo O quê? Vamos tirar o cedo? Não, ainda não Depois Esses imãs nós temos que arrumar eles Antes de pôr na outra geladeira Gostou, Xande? Vou ligar pra mulher Ligar pra mulher A mulher vai ficar felizona Vai ficar louquinha na cabeça Ela nem vai acreditar, né, Karina? Ela vai pirar na cabeça Vai pirar no cabeção Quando ela vai chegar Ela vai ver essa geladeira Isso aqui não é arranhada, galera É o plástico Eu já conferi aí todinho Vem, vem Fala com a mamãe Calma Calma Não, o nosso figurino Já tá dentro da cozinha Já? Já Não, não Não, não Não, não Me ligaram 11h30 Ainda vai dar praia Eu e Karina hoje Mas, mamãe Eu também tenho uma surpresa pra você Eu também tenho uma surpresa pra você Ele é menor do que o nosso O outro Por acaso De altura Olha lá, galera A altura é É menor Mas ele cabe mais coisa Ele é maior Sabe? Tanto o freezer como o outro Ele é bonitão Mamãe Eu tenho uma surpresa pra você Agora precisa ficar oito horas É, oito horas Tem que ficar oito horas antes de abrir Mamãe, eu também tenho uma surpresa pra você Antes de eu abrir ele Antes de ligar Mamãe, eu também tenho uma surpresa pra você E eles ainda Deixaram a caixa aqui Aí ele falou pra guardar essa caixa Nos dois dias Não sei onde eu vou guardar essa caixa Porque ela é imensa Tipo, lá na sala Uns dois dias Depois se ele funcionar bem Uns dois, três dias Pode jogar fora Porque se fuder algum problema Entendeu? Pra eles devolverem Entendeu? Também E é isso Sim, depois quando a gente chegar Daqui a pouco Eu vou almoçar agora Eu e a Karina Então eu vou pra praia Entendeu? Não é Karina? Meio dia Quando dá oito horas Vamos ligar? Ah, meio dia Meio dia Que horas vai dar, Karina? Não sei Vai dar mais ou menos Depois tem que ver a hora Chadi, calma aí Entendeu? Só marcar Meio dia Ele pode ligar Que horas que é, galera? Meio dia Meio dia Doze Dez horas da noite Não Oito horas da noite Oito horas da noite? É, oito horas da noite Entendeu? Oito horas Nós já pode ligar aí Eu também Tá bem? Então vai Então vai Vou botar ele aqui Vou botar ele no lugarzinho dele agora Aqui Tá? Vou só arrastar ele agora aqui E pronto Mas ele não tá no lugar, não? Não, tá no lugar, tá Tchau Lavei, lavei Ah, tá bom Então vai, tchau Tchau, tchau Tchau, beijo Beijo, tchau Limpar ali o show Por acaso Vou passar um paninho mesmo aqui E vou botar ele aqui no lugar Porque como os caras ligam rápido Nem é o tempo de lavar Mas é isso Vou botar ele no lugar aqui Tem que passar uma aguinha fresca agora Não precisa estar botando água na geladeira Show de bola Ah, moleque Doidão Hehehe Bebeu o chão, né? Não tá aí no lugar Mano, é pesado Tem rodinho, né? Tem rodinho, né? Eita Eita Arrasta isso aqui Pronto Pronto Topzeira, galera Deixa eu ver Bom Volta a trava, né? Ah, trava Tem o pezinho dele aqui ainda Tem que botar o pezinho no chão Tem um pezinho aqui em rosa Olha o que Quando eu puxo a porta Ele anda Vou deixar pra depois Depois que a Natália chegar Mas eu vou tirar os plásticos dele Tirar todos os plásticos Tirar o filme Dar uma organizada bem boa nele Entendeu? Ver também a reação da Natália também, né? Olha esse aqui Mano, ele é lindo, galera Lindo, 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 mano E parece que eu pôo menos espaço Na nossa cozinha A cozinha parece que ficou um pouco maior Da hora, velho Da hora Coisa assim Tirar todos os plásticos Tirar tudo Enromar ele todo por dentro Entendeu? Agora tem muito Ó, isso é de congelador, galera Isso é de congelador Dá pra congelar água aqui, ó Essa garrafinha d'água Entendeu? Muito bom Tem mais cuidado Quando bater ali a porta Da hora, velho Aqui põe água, galera Tá vendo? Abre aqui Enche aqui de água E a água Sai aqui Vamos ver isso tudo, galera Vamos ver isso tudo Daqui a pouco Esperar a Natália chegar Nós já liga E já faz tudo isso Agora eu e a Karina Vamos almoçar E vamos pra praia Terminar de Com umas coisas aqui Com a comida dela Ai, fiz um frijãozinho aqui, ó O frijãozinho tá gostoso Tem bastante coentro Bota um Arrozinho aquecer E vamos comer E vamos almoçar fora E vamos lá E vamos ver E vamos lá Vamos lá E vamos lá